Quando você sai, assim, como intercambista, você larga tudo, né? Você larga o seu emprego, você larga a sua família, você deixa tudo pra trás. Você vai dar um tiro no escuro, você praticamente pulou no abismo, você não sabe se vai dar certo. Então, assim, eu acho que esse pensamento meu de que eu tinha que fazer dar certo fez acontecer, sabe? Eu cheguei aqui e falei, não, eu vou fazer dar certo. Jackson, João Jackson. E a música é a ban... panqueca de banana. Caraca, é a minha música. Ficou bonitinha essa música, é fofinha. O que a letra fala? Vou fazer uma panqueca... Boa noite! Vamos ao vivo! Como é que vocês estão, gente? Boa noite pra todo mundo. Então, cara, vamos lá. Primeira coisa, se apresente pra gente. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Camila. Eu sou de São Paulo, do Brasil. Nascida em São Paulo, criada no interior de São Paulo, na cidade de Itu. Eu estou morando atualmente em Dublin. Então, eu estou aqui na Irlanda já fazem dois anos agora. E hoje vim aqui falar um pouquinho pra vocês da minha trajetória. Caraca, vamos lá. Começando pelo Brasil ainda. Você falava inglês? Não. Isso era uma frustração pra mim, porque eu trabalho na área financeira, né? A língua do business, dessa área de finanças, ela é o inglês. Isso também me impactava muito em relação à carreira, etc, entendeu? Porque eu não conseguia ter um avanço. O que exatamente você fazia nessa área de finanças no Brasil? Tá, eu trabalhava na área contábil. Trabalhei na área de contabilidade em outsourcing, numa empresa muito conhecida no Brasil. Foi a minha primeira experiência na contabilidade, que foi na Deloitte. Trabalhei por três anos, onde eu desenvolvi mais essa minha área da contabilidade em si, porque eu já tinha tido outros empregos no passado. Mas a contabilidade, eu comecei a ver quando eu entrei na faculdade, teoricamente. E desenvolvi na Deloitte, que é uma empresa multinacional, e eu já precisava do inglês naquela época, e eu não tinha ainda. O que você fez em relação a isso? Então, na verdade, eu comecei a me sentir assim, que eu estava um pouco acomodada em relação ao inglês. Porque, primeiro, eu não estudava numa escola em si, eu estudava o inglês em casa, aquela coisa assim, né? Eu fiz um pouquinho de aula, daí o trabalho me consumia muito, às vezes eu não tinha tempo. Teve uma época também, um pouco antes de eu vir para a Irlanda, né? Eu fazia faculdade, quando eu trabalhava na Deloitte. E quem já trabalhou em empresa de auditoria, sabe a pressão do trabalho. É uma coisa assim que eu acabava aqui deixando isso um pouco de lado, porque eu realmente não tinha tempo, né? Assim, eu teria que ter arrumado esse tempo, mas eu nunca parei e fiz isso. E daí eu cheguei num patamar da minha carreira, que eu sabia que se eu não aprendesse o inglês, eu não ia ter mais para onde fugir. Tipo, eu não ia conseguir mais ter uma alavancada na minha carreira. E por ser uma empresa americana, para eu subir de cargo, automaticamente eu ia ter que lidar com as pessoas nos Estados Unidos e eu nunca ia em inglês. Então, aquilo para mim era uma trava que estava totalmente acabando ali com a minha carreira, no caso. Porque eu não tinha para onde fugir mais. Eu não ia aprender inglês rápido, porque não é uma coisa assim que você aprende rápido. É uma coisa diária, que você tem que estar ali praticando e tal. Então, eu decidi fazer o intercâmbio. Entendi. Então, o intercâmbio veio justamente da necessidade de aprender o inglês mais rápido do que fazer um curso no Brasil mesmo, em São Paulo, pegar uma escola. É, além da velocidade, até a questão de custo, sabe? Que às vezes você coloca uma escola bem boa de inglês em São Paulo, vamos dizer assim. Às vezes compensa mais você vir para um intercâmbio, que não é só você pagar ali um curso de inglês, você tem uma baita de uma experiência. Isso vai mudar a sua vida, assim, para sempre. Então, acho que compensa em todos os sentidos, assim, do meu ponto de vista. E entre essa decisão de fazer um intercâmbio e efetivamente vir para a Irlanda, como é que foi isso? Porque tem vários países que, você falou, uma empresa americana, talvez Estados Unidos poderia ter sido a primeira opção. Por que você veio para a Irlanda? Então, a primeira opção minha, na verdade, era a Austrália. Porque eu sou uma pessoa que eu amo o calor, eu amo o verão. E a Irlanda, você sabe, não é assim o lugar que as pessoas vêm quando procuram sol e praia, etc. E mais ao mesmo tempo, eu precisava de um lugar que me possibilitasse trabalhar. Porque eu não tinha dinheiro suficiente para fazer um ano de intercâmbio e não trabalhar, eu precisava de uma fonte de renda. Mas no ano de 2018, são alguns lugares só que você tem a opção de vir e trabalhar e estudar. E a Irlanda é um desses países. E outra coisa que me motivou muito vir para a Irlanda é porque eu vi que a minha profissão aqui, ela era muito bem conhecida e que eu teria uma chance de ter uma carreira internacional se eu me esforçasse e tentasse, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade. Então, eu sempre guardo dinheiro. Claro que com 15 anos eu não guardava, não vou mentir para você, eu tinha outra cabeça. Mas por ter começado a trabalhar muito nova, eu sempre poupei o meu dinheiro. Sempre tinha ali uma reserva, entendeu? Então, eu sempre fui guardando dinheiro, acabei investindo em algumas coisas. Então, era algo que ali eu fui fazendo o meu patrimônio conforme eu fui trabalhando e me desenvolvendo. Aí, quando eu decidi fazer um intercâmbio, eu já tinha dinheiro guardado, eu tinha um carro que eu vendi, eu peguei o acerto da minha empresa que eu saí. Então, assim, eu juntei tudo isso e vim para cá. Investi, porque para mim foi um baita investimento. Então, você veio como um bom brasileiro que vem para cá. Vende o que tem que vender, faz um acordo na empresa, chega assim em inglês. E aí, bom, chegou na Irlanda, você veio para cá como você falou, né? Você percebeu que era um mercado que tinha um potencial para a sua área de trabalho. Então, foi talvez um fator que ajudou muito nessa decisão. Mas aí, você chegou aqui, você começou a trabalhar na sua área logo de cara? Como é que foi? Eu comecei a trabalhar na minha área logo de cara. Conta mais disso. Eu não vou dizer para você que eu não esperava, mas foi uma surpresa muito positiva. Eu estava muito focada em conseguir alguma coisa na minha área, porque eu não queria só fazer o intercâmbio. Eu queria aprender o inglês e eu queria ter uma experiência internacional em contabilidade. Então, o que aconteceu? Eu, do Brasil, quando eu estava no Brasil, eu já comecei a aplicar para as vagas aqui, em empresas grandes. Foi bom. É bom você ter umas metas altas na sua vida, estipular metas altas, mas você precisa trilhar o caminho. Eu fiquei assim, não, eu vou estudar, vou focar numa coisa de cada vez e com o tempo eu vou aprimorando isso. Então, o que eu fiz? Eu cheguei aqui, eu foquei demais no idioma. Eu fazia, assim, o meu primeiro mês aqui, porque eu demorei um mês para arrumar emprego. No meu primeiro mês, que eu não trabalhava, eu só ia para a escola. Eu saía da escola na parte da manhã e eu ia para um parque que tem perto da minha escola, que é o Stephen's Green, você vai saber qual que é. E eu sentava lá para conversar com os velhinhos na praça, tipo, como se fosse um velhinho na praça, um velhinho no parque. Então, assim, eu fazia de tudo para desenvolver o inglês, porque eu sabia que eu precisava aprender se eu quisesse chegar onde eu queria chegar. Então, eu cheguei aqui, né? Então, o primeiro mês foi a questão de moradia, me organizar, conhecer a cidade e tal. Agora eu vou focar no meu objetivo. Então, eu tinha três currículos preparados. Um para a área contábil, que é a minha área. Um para atendimento ao cliente. Eu já trabalhei com atendimento ao cliente no Brasil. Porém, eu não tinha inglês, então ia ser um baita desafio trabalhar com atendimento ao cliente. E tinha preparado um para cuidar de criança, para ser babá. Eu não tenho nenhuma experiência, mas é uma coisa que eu amo muito. Então, eu falei, vamos jogar para isso daí. Aí, o que eu decidi? Eu falei assim, eu vou começar pelo mais difícil. Porque eu quero muito trabalhar na minha área e eu vou tentar. Eu já tenho, não. Eu fui lá no Google e procurei escritórios de contabilidade. Escritórios pequenos. Porque eu sabia que as empresas grandes não iam me chamar. Porque eu já estava tentando desde o Brasil e foi um passo, assim, que eu quis dar, que eu sabia que não ia dar certo. 280. Eu mandei 280 e-mails. 280 e-mails. Assim, para a Irlanda inteira receber o seu e-mail. Acho que sim, acho que todos os escritórios contábeis da Irlanda, com certeza. Caraca, 280. De Dublin, né? Porque, assim, eu estou na Irlanda, mas eu só mandei para Dublin, porque era onde eu estava. Praticamente todos os escritórios de Dublin. E desses 280, você recebeu alguma resposta? Recebi. Eu recebi seis respostas e aquilo foi uma realização para mim. Eu fiquei de sexta até domingo mandando o currículo, tipo assim, eu parava para almoçar, para tomar café e eu voltava lá. Mandei e na segunda-feira, seis pessoas me contataram. E detalhe, eu enviei o currículo oferecendo trabalho de graça. Sério, eu achei que, tipo assim, cara, eu não tenho inglês, eu não posso... Como é que eu vou chegar para um cara e falar que eu tenho uma baita experiência no Brasil? Ele nem sabe, ele nem conhece, sei lá, as empresas que eu trabalhei. Ele não tem contato de ninguém lá, ele não vai acreditar em mim. Então, assim, ao mesmo tempo que eu acreditava no meu potencial, eu tentava meio que ir devagar, porque eu tinha medo de estar aqui com tudo, assim. Gente, olha isso. Você não só foi cara de pau de ficar entrando em contato com todo mundo, até de telefonar com o inglês, como ele falou, quero seu e-mail para te mandar um currículo aqui. Você basicamente mapeou a Irlanda inteira na área contábil, entrou em contato, recebeu essas respostas, e ainda ofereceu nesse contato que você já falou, topo trabalhar de graça. Foi isso? Você falou, ó, vem cá, estou interessada em trabalhar na área e topo de graça. Eu mandei o meu currículo, e mandava no e-mail, na descrição do e-mail, que eu topava trabalhar de graça, porque eu queria experiência. E aí, como é que foi? Você respondeu e falou, meu Deus, é agora, consegui. É, então, aí a primeira pessoa que me contatou, ela falou assim pra mim, mas você, tipo, você é louca, você quer trabalhar de graça, por quê? Aí eu explicava, né, tudo, aí beleza. Aí eu comecei, nessa primeira pessoa, que me ligou, que me deu uma resposta, eu falei, tá bom, eu vou trabalhar pra você. Daí a pessoa falou assim pra mim, beleza, você pode vir, eu vou ver seu trabalho, a gente vai te deixar, eu te mandei aqui por um período, mas eu não quero que você trabalhe de graça, vamos ver o seu trabalho. Então, em três semanas, eu fiquei trabalhando lá, de graça, né, e daí na quarta semana ele falou, olha, Camila, muito obrigada por você estar trabalhando aqui, mas eu vou te pagar um salário, você vai entrar como estudante, porque quem trabalha aqui na Irlanda, né, tem a opção de trabalhar meio período, né, quem vem como estudante, então eu trabalhava como período e recebia pra isso. E comecei a trabalhar com ele. E logo depois disso, várias empresas começaram a entrar em contato comigo, vários escritórios. E eu acabei indo pra uma outra oportunidade. Então, assim, eu cheguei, sim, achando que eu não ia conseguir, tentando fazer de um jeito pra dar certo, e acabou que eu escolhi onde eu queria trabalhar, no final da conta. E deixa eu ler pras pessoas, você veio, você é brasileira, não tem estado neoropéia, chegou aqui como brasileira, se jogou na sua área e rolou. E rolou, e rolou. Eu aceitei uma segunda oportunidade de ir pra um escritório um pouco maior, onde eu tinha mais clientes, e eu comecei a tomar responsabilidade naquele escritório. E eu fiquei um ano trabalhando lá, praticamente. E nesse um ano, eu trabalhei, acho que seis meses, meio período. E depois, aqui na Irlanda, pra quem é contador, tem uma opção de você fazer um curso do ACCA, que é uma qualificação internacional, que é, sim, super válida. Eu aconselho quem tá na área, quem quer continuar na área contábil, porque é uma qualificação que ela é aceita em mais de 160 países. E aí, como é que é pra fazer essa certificação? Como é que funciona isso? Então, pra você entrar nessa certificação, você precisa ter alguém que seja o seu patrocinador, no caso, né? O seu empregador. Então, o meu empregador, ele virou pra mim e falou assim, Camila, eu preciso de você aqui full time, o dia inteiro, né? Porque eu trabalhava só meio período. E daí ele falou, não, eu preciso de você o dia inteiro, o meu escritório tava crescendo, o cliente novo chegando. E eu falei assim, olha, eu não tenho o visto pra trabalhar o dia inteiro. Ele falou, então a gente pode começar com o ACCA. Eu vou pagar o teu curso, e você vai trabalhando pra mim, com o salário também. Então, assim, eu tinha o salário, ele pagava o meu curso, ele investiu em mim, e me deu um visto, me possibilitando trabalhar full time, tipo, o dia inteiro. Só coisa boa, entendeu? E como é que estão as coisas agora? Então, aí depois de tudo isso, quando eu cheguei, alcancei tudo isso, eu queria um pouco mais. Aí eu falei assim, eu quero trabalhar numa multinacional, porque eu quero fazer a minha carreira internacional. E daí eu foquei nisso. Falei, eu quero trabalhar, e eu comecei a aplicar para empresas multinacionais. Nesse meio período, o meu inglês já desenvolveu, já tinha o conhecimento de um ano trabalhando no escritório. Então eu falei, bom, agora eu tô pronta para tentar algo mais desafiador. Daí eu comecei a aplicar para empresas grandes. E fui aplicando, e ninguém me chamava. Falei, bom, eu já sei o que eu vou fazer. Vou fazer algo que eu sempre fazia no Brasil quando eu queria emprego, que é o networking. O networking é algo que funciona no mundo inteiro. Então eu comecei a me inscrever em eventos da minha área. E detalhe, todos esses eventos foram de graça. E eu criei um networking enorme fazendo isso. Eu fui, peguei o meu drink sozinha, nesse dia eu tava sozinha também. E conversei com essa menina. Cheguei lá na mesa, me apresentei, perguntei se eu podia sentar e tal. E ela, tranquilo. Não sabia quem ela era, não sabia de onde ela era, não sabia nada. Me falar, né? Como eu sempre falava para todo mundo o que eu queria, onde eu queria chegar e tal. E ela ouviu a minha história. Ela falou assim para mim, olha, você quer muito trabalhar numa multinacional, eu posso te ajudar. Aí eu falei, nossa, ela vai me oferecer um emprego aqui, né? Mas não. Eu trabalho aqui, eu trabalho no RH do Facebook. E eu queria ver seu currículo. Me manda seu currículo. E eu só vou te ajudar porque eu gostei da sua história e eu tô achando legal a sua determinação. Tem coisa que a gente não consegue explicar, né? Eu acho que a determinação, você, no momento certo, a pessoa com a cabeça aberta naquele momento, às vezes ela podia estar estressada um outro dia, não funcionar. Não adianta. Tem coisas que, se você não se joga, não continua tentando. E se fosse um não dela, talvez num outro evento aconteceria com você, com outra pessoa, de uma outra empresa, que olharia para você, meu, essa menina tá muito dedicada, eu tenho que ajudar. Ela revisou todo o meu currículo, ela mudou até o meu LinkedIn, ela entrou no meu LinkedIn, começou pela foto, assim, deu várias dicas. Ela me mandou os passos a passo e falou assim, faz isso, isso e isso. Falei, beleza. Eu fiz, comecei a mudar tudo e tal, e voltei para o LinkedIn lá, comecei a aplicar. Na semana que eu mudei o LinkedIn, eu tive mais de 200 visualizações. E eu tava, na semana, eu tava tendo, tipo assim, cinco. Sim, caraca. LinkedIn, eu falo para as pessoas, é muito, é muito importante. No mercado que a gente tá aqui, não importa se você é de finanças, se você é de marketing, se você é de administração, na Europa se usa muito, os recrutadores aqui usam muito. E se você não tá lá, é como se você tivesse perdido uma parte da festa, uma das mais importantes, inclusive, da festa, né? Exatamente. E você não teve determinação com tudo isso, agora com o LinkedIn preparado, foi para outro nível também, né? Aí comecei a aplicar e recebi várias ligações também, inclusive da empresa que eu trabalho hoje. Então, hoje eu trabalho, trabalho como contadora, tô estudando ainda para pegar a qualificação internacional, né? Continuo no processo com o meu curso, mas eu trabalho hoje para a Pfizer, o grupo farmacêutico. E a Pfizer foi uma das primeiras que me ligaram para fazer a entrevista. Que incrível, caraca. Recebi ligação da Pfizer, recebi ligação do Citibank, recebi ligação da Google, abri um leque de oportunidades, sabe? E eu acabei de novo, mais uma vez, escolhendo aonde eu queria trabalhar. O que foi, assim, o máximo para mim, foi o ápice da minha realização. Que história, né? Eu tava aqui, assim, querendo ouvir a próxima parte porque tava cada hora, você tem, sabe, esse seriado que termina sempre no Queen Hanger, você quer saber o que vem depois? Tava assim, né? Quando você sai, assim, como intercambista, você larga tudo, né? Você larga o seu emprego, você larga a sua família, você deixa tudo para trás. Você vai dar um tiro no escuro, você praticamente pulou no abismo, você não sabe se vai dar certo. Então, assim, eu acho que esse pensamento meu de que eu tinha que fazer dar certo fez acontecer, sabe? Eu cheguei aqui e falei, não, eu vou fazer dar certo. Super obrigado de novo, cara, pela participação. Adorei a entrevista. Me inspirou também de novo a correr mais ainda atrás, ser mais cara de pau ainda. Eu acho que tem muita coisa que você passou aqui de correr atrás, de networking, determinação, de começar cedo, né? Não esperar, ah, quando eu estiver pronto, quando o meu inglês melhorar. É você correr atrás de tudo, do seu inglês melhorar, correr atrás das pessoas certas, correr atrás do que seria a área que você busca e se jogar mesmo. É tudo isso, é uma sequência de coisas, não é uma coisa só e eu acho que a sequência de coisas traz o resultado que você está alcançando, né? E tudo isso que você está alcançando hoje. E tudo isso, E tudo isso, E tudo isso, tem que ver com vocês.